Essa vai para os gangstas, essa vai para os snitch Rappers cá não mandam props, direcionam beers Vem por Kunas 3, gangsta wanna be, niggas shut em damn Se há dúvidas manda vir, manda vir, manda vir, manda vir Se há dúvidas manda vir Rappers cá não me dizem nada, abre a boca é só fachada Direciona bué de porras, mas no fim não dá em nada Eu não perco o tempo a rala, não falo contigo gaga Pensamento na mente é pá, que eu nasci podre e amarraça Rappers nas ruas, sem rimas, sem flows, com skin e calças largas Ribas no black up, sem pepetrone, nem chilos com a tua gaja Geekin' at all, my spin' at sick flow, quando o beef estala Em casa tu ficas à espera das rimas do teu growth Não aspeta o que tu vende, dropping beats e estilos diferentes Para muitos isso significa que um gaja eu fugi do rap Eu cresci com rap, vou morrer com rap Essa vai para os snitch e a puta da tua gang Essa vai para os gangstas, essa vai para os snitch Rappers cá não mandam props, direcionam bichos Vem do Kunas 3, gangsta wanna be, niggas shut em damn Se há dúvidas manda vir, manda vir, manda vir, manda vir, se há dúvidas manda vir Eu dou carga nesses niggas, controlo a participação Não me importa se és comer chou uma nega ou fazes o teu underground Manda rap pras pro caralho, as cor no chaco no teu quintal Não me vendo por tão pouco, mas fica o que tens em mão, nega Dropo na cara do hater, get in that money, é uma pipa chaser Get in that money, that pussy, that nigga, that's talking, that shit That nigga, I'mma spank em, niggas be thinking they back I'm thinking they ballass, I got you, me trained Niggas reparam my flows, they got em, we came from the bottom, may not even famous Poucos mau começaram para as ruas, regressaram Back on the black, chasing a guap, pow, pow, cause they got Essa vai para os gangstas, essa vai para os snitch Rappers cá não mandam props, direcionam bichos Vem do Kunas 3, gangsta wanna be, niggas shut em damn Se há dúvidas manda vir, manda vir Manda vir, manda vir, manda vir, se há dúvidas manda vir Essa vai para os gangstas, essa vai para os gangstas Vai para os snitch, rappers cá não mandam props, direcionam bichos Vem do Kunas 3, gangsta wanna be, niggas shut em damn Se há dúvidas manda vir, manda vir, manda vir, manda vir Se há dúvidas manda vir Música Obrigado.